Sofrendo com a adolescência do seu filho? Agora é hora de dar colo simbólico para o seu adolescente. Isso mesmo, dar colo simbólico para o seu filho adolescente. O adolescente passa por uma fase fantasiosa onde ele se percebe como uma espécie de herói, onde todo mal pode acontecer com qualquer pessoa, menos com ele. É por isso que ao chegar próximo da adolescência, você pai, você mãe, terá de redobrar a atenção com ele, porque nesta fase também ele está reeditando sua personalidade em nível fantasioso. Se pai e mãe não estiverem atentos, presentes, monitorando, acompanhando o seu filho, a tendência dele se perder é gigantesca. O adolescente, nesta fase, pode cair no time dos bons amigos. Existem dois tipos de amigos. O amigo bom escuta, compreende, mas ele tem mau hábito. E em algum momento ele leva o outro adolescente para o buraco junto com ele. Enquanto que um amigo ideal é bom ouvinte, bom compreensivo, mas ele tem bons hábitos e leva o outro adolescente, o outro jovem a decolar junto com ele. Aprenda comigo no dia 26 de abril, 21 horas, no canal da Rede Aquários, a detectar a diferença de comportamento no seu filho adolescente e trazê-lo de volta ao alinhamento para o sucesso. Até lá!